Mãos que falam, amor espalham. A Libras é fascinante. Imagina só, mãos comunicantes. Isso é mágico. Tão lindo quanto ver, é saber. Mãos que falam, amor espalham. 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 Nós vivemos em uma sociedade movida pela comunicação e informação. Mas será que essa realidade abrange a todos os públicos? Para isso, nós temos um termo chamado bilinguismo. Se você jogar na internet ou buscar num dicionário, você vai encontrar que é a coexistência de duas formas de linguagens diferentes. Como, por exemplo, falar português e inglês. Não. O bilinguismo que nós estamos tratando aqui é o bilinguismo dos surdos. Em um país onde mais de 10 milhões de pessoas têm deficiência auditiva e 2,7 milhões dessas pessoas não escutam absolutamente nada, será que nós estamos dando a devida atenção a esse público? E é por isso que nasce o nosso projeto. Com a utopia do bilinguismo, nós estamos buscando, com as nossas pesquisas e os nossos meios, caminhos para uma sociedade bilingue e acessível para nós ouvintes e para os não ouvintes, buscando, então, uma comunicação efetiva entre as duas partes. Nosso desejo nunca foi um simples tradutor de uso aleatório ou que auxiliasse apenas uma das partes da comunicação, mas sim que conseguíssemos disponibilizar ferramentas de auxílio mútuo e também o incentivo à aprendizagem da língua. E a partir desse desejo que conseguimos desenvolver ferramentas extremamente tecnológicas, como a tradução em tempo real da Libras, a transcrição do áudio para texto, a tradução por imagem e também o mini dicionário da Libras. Para o desenvolvimento do nosso aplicativo e das funcionalidades do mesmo, nós utilizamos Python, Java, Machine Learning, redes neurais convolucionais e também utilizamos o MediaPipe, que é uma API do Google. E nós precisamos enfatizar que a comunicação efetiva, ela se dá a partir do treinamento e do tratamento das redes neurais. A Libras é uma linguagem espaço-visual, sendo assim, ela possui diferenciações entre as expressões afetivas e as expressões gramaticais. Sobre isso, nós desenvolvemos um aplicativo que possa ser acessível a diferentes usuários. Ele encontra-se disponível em plataformas para dispositivos Android e para dispositivos iOS, considerando também a sustentação do mesmo no mercado por meio de anúncios publicitários. Após tudo o que foi apresentado aqui, é possível ver com clareza os nossos objetivos e os meios que utilizamos para chegar até eles. Com a tecnologia, o conhecimento e, principalmente, a compreensão ao próximo, para que possamos alcançar todas as nossas metas. Nós somos capazes, então, de utilizar uma ferramenta que, além de inovadora, é transformadora na vida dessa comunidade. O nosso projeto visa não somente uma comunidade finalmente sendo enxergada, mas sim uma comunidade homogênea, uma sociedade onde todos têm o direito à comunicação efetiva entre ambas as partes e nossas diferenças vão deixar de ser tropeças em nosso caminho. Nós buscamos uma sociedade bilingue, nós buscamos implementar o bilinguismo, aonde, então, esse conceito nem precise mais ser estudado, pois ele será a realidade. Legenda Adriana Zanotto